Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Tudo ótimo? Pessoal, primeiramente, muito obrigado a todos pela visita, tá? Se você não é inscrito, eu quero te fazer um desafio. Você aceita o desafio? Pessoal, 70% das pessoas que assistem nossos vídeos não é inscrito. Então eu estou desafiando você ao desafio de 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos é o seguinte pessoal, eu te dou 3 segundos para você se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sino de notificação. Será que você consegue? Você aceita o desafio? Se você conseguir, faz um comentário aqui na descrição e eu vou te marcar com o coraçãozinho, beleza? Pessoal, aceita o desafio? Então, valendo! Você conseguiu? Não vale me enrolar, hein? Você conseguiu, fala a verdade pessoal. Muito obrigado pela inscrição. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar instruindo você a identificar um pássaro com diarreia. Ao longo desse tempo, eu venho percebendo que muitos amigos pedem ajuda com um pássaro que supostamente está com diarreia. Só que eu percebi que a maioria das pessoas não sabe identificar a diarreia nos pássaros. Você sabe identificar, pessoal, o que é diarreia? O que é poliúrio? É isso, meu lobão, poliúrio? É. Você sabe identificar o que é uma constipação? Tem muita gente que confunde a diarreia com constipação e com poliúrio. Então, pessoal, para você que tem alguma dúvida, fica no vídeo. Eu vou ensinar você a identificar. Tenho certeza que depois desse vídeo você não vai ter mais esse problema. Você vai sim conseguir identificar um pássaro com diarreia ou não, tá? E tenho certeza que eu também vou dar algumas opções de tratamento, beleza? Não sai do vídeo, não. Fica no vídeo, vai valer a pena. No final vai ter a palavrinha mágica. Valeu? Este vídeo tem o apoio da TrincaPet, distribuidora Seta. Marca recomendada por veterinários. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Deixa eu explicar para vocês como vai ser o nosso vídeo. Eu vou falar de cada coisa por partes e vou cortar o vídeo e volto na sequência. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu errar, eu tenho que refazer o vídeo inteiro. E se eu errar apenas uma parte, eu gravo de novo só essa parte, beleza? Então, primeiro, vamos lá. Você sabe identificar umas fezes normal do teu pássaro? As fezes normal? Eu vou tentar explicar para vocês, vocês imaginam aí, beleza? Se eu encontrar alguma imagem, eu vou pôr aqui do lado, beleza? É o seguinte, as fezes normal do pássaro é formado pelo ácido úrico, que é o urato, é a pontinha branca. A massa fecal, que é aquela parte cilíndrica e geralmente marronzinha, meio escurinha, às vezes até meio quase preto, mas é mais escuro, tá? Cilíndrica, sequinha, cilíndrica, as fezes é aquele bolo, realmente, a massa fecal. E a urina, que é como se fosse um sombreado, um líquido em volta das fezes. Mas, preste atenção, fezes normal da ave é pontinha branca, ácido úrico, massa fecal, formato cilíndrico e um pouquinho de líquido em volta das fezes, que seria a urina. Isso é as fezes normal de uma ave, beleza? Ok? A partir daí, a gente vai começar a observar e aí você vai começar a entender quando o teu pássaro não está com as fezes normais. Nem sempre é uma doença, nem sempre é um problema, às vezes depende também da alimentação da tua ave. Mas, a partir desse ponto, você vai começar a entender o que é uma diarreia e o que é um poliúrio, beleza? Muito líquido junto com as fezes, beleza? Vamos então para o poliúrio. Então, agora nós vamos falar sobre poliúrio. Poliúrio é a presença de muito líquido nas fezes. É a presença de muita urina nas fezes. Então, pessoal, você já sabe como é as fezes normais. O poliúrio, aquela fezes normal, aquele sombreado de líquido que fica em volta, começa a ter água demais. O líquido começa a ficar afastado das fezes. Começa a ficar muito longe das fezes. Entendeu? As fezes ficam no meio e o líquido começa a aumentar. A se distanciar. Isso quer dizer que tem muito líquido nas fezes. Tem muitas situações que podem trazer essa quantidade grande de líquido nas fezes. Existe a situação onde simplesmente é por causa da alimentação. Por isso que é bom você seguir alguns exemplos. Pô, tem alimento que é específico para reprodução. Alimento que é para você usar durante o ano todo, que é de manutenção. Então, se você usa o alimento errado com um nível proteico muito alto e a sua árvore não está precisando, você está sobrecarregando o sistema, você está forçando os rins e isso pode trazer o poliúrio. Proteína demais pode sim trazer o poliúrio, que força os rins. Então, para que seja, como eu falei, a água é um solvente natural. Para que seja dissolvido melhor, acaba usando um pouco mais de água, de líquido, para absorver, é um solvente. Então, começa a ter uma presença maior de água, de líquido nessas fezes. E muita gente confunde com o diarreia. Beleza? Então, poliúrio, pessoal. Eu usei um exemplo, mas tem várias coisas. Até uma infecção nos rins pode estar causando esse poliúrio. Muita gente não sabe, mas as aves, geralmente, elas retém praticamente quase todo o líquido que elas ingerem. Então, 95% da água que elas bebem, ela retém, porque ela usa isso, inclusive, para dissolver o alimento. Principalmente quando o alimento é muito seco, entendeu? Então, a ave bebe um pouco mais de água para ajudar a dissolver o alimento. Quando você dá cálcio, a ave também bebe um pouco mais de água, porque a água, o líquido, é um solvente natural. É para ajudar a dissolver. Beleza? Então, uma infecção urinária ou um alimento inadequado pode estar causando essa presença de muito líquido nas suas fezes. Vocês lembram como é uma fezes normal, não é? Uma parte branca, geralmente a parte menor branca. A parte maior, que é a massa fecal, formato cilíndrico, escura e um pouco de líquido em volta, parecendo sombreado. Quando o pássaro está com muito líquido, isso quer dizer que esse líquido se expande, está bem maior do que as dimensões da fezes. Isso é um poliúrgico, não é uma diarreia. Beleza? Falar sobre um pássaro constipado. O pássaro constipado está com o intestino preso, vamos dizer assim. É um pássaro que provavelmente ele também está ressecado, está desidratado, o intestino está preso. Então, dependendo da alimentação, da falta de exercício, ele está tendo uma dificuldade para evacuar. As fezes ficam um pouco maiores do que o normal e esse pássaro faz muita força para evacuar. Geralmente a gente usa algumas técnicas, azeite de oliva, óleo de coco, troca a alimentação, põe um pássaro numa gaiola maior para ele se exercitar. Ele faz aquele sinal característico, ele fica dando um pulinho com a croaca para tentar defecar. Porém, existe um risco. O pássaro com diarreia, ele também faz esses pulinhos, também dá esses pulinhos para tentar defecar. Mas aí você vai ver um sinal que é bem característico da diarreia e não só da constipação, beleza? Falei um pouco da constipação para vocês entenderem no momento de identificar uma diarreia ou não. Principais causas de diarreia. Uma alimentação inadequada pode causar uma diarreia. Um desequilíbrio na micobiota da ave, tá? Seria a faula intestinal da ave, beleza? E também infecções bacterianas, eu acho que é o que mais acontece, né? Causa a interite, que é uma diarreia infecciosa, pode passar para outras aves. Vermes, parasitas, tá? E também a coccidiose, que é um protozoário que não deixa de ser um parasita. Essas são as principais causas de diarreia, beleza pessoal? Diabetes é outra coisa. Mas vamos lá para você tentar identificar uma diarreia em pássaros, beleza? Vamos ao que interessa, beleza? Vamos identificar uma diarreia. Primeira coisa, lembra do formato normal das fezes? Parte branca em menor quantidade, massa fecal cilíndrica em maior quantidade e mais escura, e um pouco de líquido em volta. Lembra? Então esquece. Se você quer identificar a diarreia, você já tem que saber que a diarreia muda completamente o aspecto, o formato dessas fezes. Primeira coisa, as fezes ficam pastosas. Ela não fica mais cilíndrica. Aquela massa fecal durinha, mais alta, com volume. Não. Quando o pássaro está com diarreia, fica uma pasta. E ela se espalha, entendeu? Então, tipo assim, já mudou o aspecto. Segundo, a olho nu você já consegue identificar que ela também está mais viscosa. As fezes ficam mais viscosa. E o líquido também aumenta a quantidade do líquido. Então, as fezes ficam mais volumosa, porque ela vai crescer, se espalhar. Ela gruda com mais facilidade. No fundo da gaiola fica mais difícil de arrancar, porque ela gruda. Tanto no papel também, que você põe o papel, forra ali o fundo da gaiola. Ela está mais grudenta e ela se espalha. Ela não fica aquela massa fecal, o bolo fecal. Formato cilíndrico. Ela se espalha e fica mais viscosa. Beleza? Com uma quantidade um pouco maior também de líquido. Isso é o primeiro sinal invisível que o pássaro está com a diarreia. Segundo sinal, tá? Às vezes muda o cheiro, o aspecto. Ou seja, o pássaro está passando por uma infecção no trato digestivo. Então, o cheiro, às vezes, muda. E quando o cheiro fica muito forte, pode ser presença de coccidiose. Tá? Da iméria ou resospore. Principalmente a iméria. Que é os protozoários que causam coccidiose. Também existe a possibilidade de giárdia. A giárdia tem, digamos que, sintomas muito semelhantes à coccidiose. Inclusive, é um protozoário, um fragelado, parente da coccidiose. Pra vocês terem uma noção. Muita gente está tratando contra a coccidiose. E, às vezes, é uma giárdia. Só pra vocês entenderem. Beleza? E outra característica muito importante do pássaro que está com diarreia. Agora, onde as pessoas confundem com a constipação. É pássaro que fica dando saltinho pra evacuar. E as fezes ficam presas, grudadas, sujando ao redor da croaca. Aquelas peninhas, que a gente chama de penúgio, que fica ao redor da croaca, tá? Geralmente fica suja. Fica com fezes grudadas. Isso indica uma diarreia. E quando as pessoas veem o passarinho dando aquele pulinho, acham que é constipação. E nem sempre é constipação. Pode ser uma diarreia. Principalmente, se tiver visivelmente aqui essa característica das fezes grudadas e sujas em volta da croaca. Quando o pássaro está com diarreia, aumenta um pouco mais o volume das fezes e fica suja. Por quê? Porque o pássaro, ele não tem tanta força de jogar fora. Expelir tão forte as fezes. A diarreia, como o volume é maior e ela está mais viscosa, mais pegajosa. Quando ele vai expelindo, as fezes começam a grudar em volta ali naquele espenúgio da croaca. Então, ele fica pulando, dando os pulinhos para saltar. E nesse movimento de dar os pulinhos, suja mais ainda em volta da croaca. Entendeu? Agora vocês conseguem identificar uma diarreia, né? Amarço, tem quantas causas de diarreia? Tem várias, pessoal. Várias, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma dessas causas. E vou indicar um produto para que vocês tentem tratar cada causa. Lembrando, o correto é fazer um exame, identificar a causa certa, tratar da maneira certa. Mas quer fazer um tratamento avulso, por conta própria, não é o mais indicado. Mas nós, criadores, nem sempre temos condições para levar nosso médico no veterinário. E nem sempre tem veterinário especialista também na nossa área. Então, aqui é uma sugestão. Você não é obrigado a fazer. Beleza? É apenas uma sugestão o que eu faria nesses casos. Beleza? Vamos lá. Característica do que teu pássaro está com uma diarreia infeticiosa, por bactérias. Como eu falei, as fezes ficam mais viscosas, o formato das fezes muda. E, geralmente, o pássaro demonstra, assim, alguns sinais de dor, daquela coisa que incomoda. O pássaro fica mais encolhidinho, fica mais quietinho, mais fofinho. Os olhos fechando como se estivesse sentindo dor. Pode ser um sinal de um pássaro que está com uma infecção causada por bactérias. Beleza? Nesses casos, é bom você fazer o exame, como eu falei. Mas, se for por bactéria, está aqui uma excelente solução. O errológico da seta, medicamentos, é justamente para tratamento de bactérias, inclusive no trato digestivo. Beleza? Ah, Márcio, tem outros? Tem vários outros medicamentos que também podem tratar e te ajudar aí nesse segmento. Beleza? Pássaros com a diarreia causada por parasitas, por vermes. Geralmente, as fezes ficam um pouco mais fedidas. Ah, mas por que as fezes ficam mais fedidas quando o pássaro está com verme? Ah, é simples. O verme, ele se alimenta do que o pássaro se alimenta. Então, provavelmente, ele já vai começar a debilitar o teu pássaro. O teu pássaro começa a perder peso, começa a ficar mais apático, começa a ficar mais fraquinho. E você vê ele realmente perdendo peso. As fezes ficam com um volume maior, porque também, além das fezes, estão os óvulos desses vermes que estão se reproduzindo. O que é muito perigoso o contágio para outras aves, se tiver contato com essas fezes. E o teu pássaro não consegue digerir direito todos os alimentos, porque tudo que ele come está sendo dividido para ele e os vermes. Então, tem que ter cuidado nisso aí. Beleza? Se tiver com verme, se você detectar os vermes, às vezes até olho nu. Nas fezes, às vezes você olha e se aproxima, a olho nu você consegue ver os bichinhos se mexendo. Não é sempre que pássaro tem vermes. Geralmente, os pássaros que têm vermes são os piscitacídeos, pássaros que vivem em grupos, um grupo maior no viveiro, tal, tal, tal. Um tem contato com as fezes do outro, então a contaminação é mais fácil. Pássaro que vive sozinho em gaiola, verme é muito mais difícil. Mas tem, tá? Não vai necessariamente, a pássaro de gaiola não tem vermes. Mentira! Eu já vi vídeos de amigos que me mandou as fezes do pássaro e as fezes estavam os vermes se mexendo. Então, pássaro de gaiola tem verme sim, mas não é sempre. Não é tão recorrente. Não é uma quantidade grande de pássaro que pode ter verme. A não ser que ele tenha comido um alimento que tinha os óvulos dos vermes, ou contato com fezes de outro pássaro que tinha verme. Aí ele pode ter contaminado. Decido contaminado. Beleza? Mas existe sim. As chances são pequenas, mas existe sim. Beleza? Então, nesse caso, eu te indico o melhor vermífico do mercado. Não é porque eu tenho uma parceria, não é porque eu estou fazendo um mexan. É porque é o melhor. Beleza? Isso vocês podem perguntar para qualquer especialista. Olha a composição e veja. É o melhor vermífico que tem no mercado. Beleza? Agora, um pássaro com coxidiose. Um pássaro com coxidiose, a diarreia, primeiro aspecto, fica fedido. É, pessoal. Geralmente, você está perto de uma gaiola, mesmo que ela esteja com fezes, você não consegue sentir o cheiro. O cheiro não é desagradável, digamos assim. A gente não se incomoda com as fezes do pássaro, mas quando ele está com as fezes muito fedidas, muito viscosa e mais escuras do que o normal, provavelmente o teu pássaro está com coxidiose. Às vezes, quando esse pássaro está com uma infecção, causada principalmente pela iméria, que está bem avançado, existem algumas estrias de sangue nas fezes. Então, você tem que observar bem essas fezes. O pássaro começa a perder peso também, não consegue estar digerindo, absorvendo bem os alimentos. Ele pode ter, sim, um peito seco, assim como o pássaro com verme também pode ter peito seco. A coxidiose não deixa de ser um verme, não deixa de ser um parasito, um protozoário. E também existe outra coisa. Muita gente, às vezes, trata contra a coxidiose e, às vezes, o pássaro está com giardia, que é um fragelado protozoário também, primo da coxidiose. Então, tem que ter esse cuidado também, tá, pessoal? Então, as fezes mais escuras, às vezes, com algumas estrias de sangue e com mau cheiro, pode ser, sim, a coxidiose. Todas essas explicações que eu estou falando, pessoal, eu estou falando que pode ser, não estou dizendo que é, beleza? Existem outros fatores que podem trazer sintomas semelhantes, então pode confundir. O correto é fazer o exame para saber. Mas se você trata com o que é a coxidiose? Está aqui, ó. Melhor medicamento. Por que melhor medicamento? Eu sempre indico coxidas, ou seja, medicamentos que vêm para tratar, não paliativo. Existem paliativos, existem coxidiostáticos, que não são tratamento, são auxílios no tratamento. Tipo, coxidex não é para tratar a coxidiose, é para controlar, entendeu, esse ataque da coxidiose. E o próprio organismo do passarinho, com as vitaminas que esses medicamentos têm, começa a se fortalecer e começa a combater o ataque. Mas aqui não, aqui é para combater. Quando o teu pássaro já está ruim mesmo, você entra lá para combater, beleza? Lembrando que é importante alimentar no bico, hidratar, aquela coisa toda. Tá, pessoal? Vamos para o que? Está faltando aqui. Ah, está faltando uma dica muito boa. Está faltando. Vou voltar aqui, tá? Causas de diarreia por fungo. O fungo, pessoal, é uma das doenças mais miseráveis que uma ave pode ter. Porque é uma doença silenciosa. Não apresenta sintomas. O pássaro está bem se movimentando, mas ele pode estar com fungo, tá? Então, é muito perigoso. Pessoal, com fungo é o seguinte. Existe uma das coisas que você pode fazer ali para ser visto a olho nu. Geralmente, as fezes das aves, elas não criam fungo mofo muito rapidamente. Tem fezes que você deixa uma semana no local e ela continua do mesmo jeitinho. Vai ficando mais sequinha, mas ela continua do mesmo jeito. Porque as fezes das aves com fungo, elas começam a criar um mofo muito rapidamente. Começa a morfar. Chega até a criar aqueles pelinhos do mofo. Então, se teu pássaro estiver defecando e de um dia para o outro você conseguir identificar as fezes morfadas, teu pássaro provavelmente está com fungo. E é muito difícil o tratamento. Geralmente, os tratamentos são longos, 30 dias ou mais. E é difícil a identificação. Então, nesses casos, a melhor coisa é você procurar o mais rápido possível auxílio de um médico veterinário e começar a tratar da coisa certa, beleza? Tem uma parte que o pessoal confunde muito, né? O pássaro com as fezes todas brancas. O pessoal chama diarreia branca. Nem sempre quer dizer que é diarreia branca, pessoal. O pessoal confunde a salmonelose e a coliopacilose porque realmente as fezes saem com uma parte mais branca, mas ela também sai com uma coloração mais esverdeada ou mais amarelada, tá, pessoal? Então, não é só branca. Se é tudo branco, em volta tudo branco, quer dizer que teu pássaro está desidratado. Aquilo ali é o ácido úrico. É o poliúrico. Poliúrico, não. É o ácido úrico. É o uratos que está ali cobrindo todas as fezes. Então, tem um número muito grande de ácido úrico. Poliúrico quer dizer uma desidratação na tua ave. Ela não está desidratando. Ela já está desidratada. Beleza? Agora, muita gente me pergunta, mas o que eu faço para prevenir meu pássaro de uma diarreia? O que eu faço para ajudar no tratamento contra a diarreia? E o que eu posso dar aí para ele se recuperar mais rápido? Pessoal, nós seres humanos, os pássaros não é diferente. Nós temos germes bons e germes ruins. Bactérias boas e bactérias ruins dentro do organismo. O pássaro não é diferente. Os probióticos e prebióticos formam a micobiota da ave. Formam a flora intestinal da ave. Assim como o nosso também. Então, pessoal, quer melhorar? Quer ajudar nesse tratamento? Quer fazer com que o teu pássaro se recupere mais rápido? Forneça alimentos que têm probióticos e prebióticos. Vai fazer com que o teu pássaro aumente o sistema imunológico, equilibre as bactérias boas e ruins e comece a combater por si só a diarreia. Lembrando, existem problemas que só com probiótico e prebiótico não resolvem. Tem que fazer tratamentos específicos. Mas o probiótico e o prebiótico vai ajudar e muito na imunidade e na recuperação da tua ave. As rações extrusadas de boa qualidade, geralmente elas vêm com probiótico e prebiótico. Beleza? Então, procura uma ração extrusada de boa qualidade que venha com os dois. Ah, vem só probiótico. Faltou o prebiótico. Não, usa os dois para ser completo. Beleza? Então, pessoal, quando está uma diarreia, tanto no ser humano como nas aves, há um desgaste físico, há uma debilidade muito grande e desequilibra essa nossa flora intestinal. As bactérias ruins que estão causando a diarreia, os germes ruins, né? Começa a ganhar em volume e isso vai fazer com que dificulte o tratamento, dificulte a recuperação. Quando você começa a equilibrar essa flora intestinal, essa microbiota, automaticamente você começa a brigar de frente com esse problema. E isso vai te ajudar muito na recuperação, vai ajudar muito a tua ave na recuperação. Então, alimentos que possuem prebióticos e probióticos, ajuda a prevenir e também a tratar da diarreia. Mesmo você usando um desses outros produtos, não deixe de usar alimentos que têm probiótico e prebiótico. Vai ajudar muito a equilibrar a microbiota, a flora intestinal da tua ave. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Existe medicamento natural para a diarreia? Existe, pessoal. O alho pode ajudar, o dodo pode ajudar, tá? Eu tenho medicamento homeopático específico para giardia, coxidiose, diarreia e peito seco. E vermes, tá aqui. Vou deixar aqui na tela. Tá vendo aí? Existe medicamento homeopático para isso também. Natural, sem contraindicação. Mas fica à sua disposição. Ó, Márcio, não encontrei nenhum desses medicamentos que você citou. O neosumetina é um dos melhores ou um dos mais completos medicamentos para tratar de diarreia. Lembrando, diarreia. Se for o poliúrio, o problema dos índices, aí o caso é outro. Beleza? Então, eu nem sei dizer aí para vocês qual vai ser a palavra mágica para a gente fechar aí o vídeo de hoje, né? Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Vamos lá. Como dizia lá na minha terra, lá em Alagoas, tá? Caganeira. Não é diarreia, não é desinteria, não é interite. Isso é coisa chique, de rico. É caganeira, meu irmão. Faz aí, palavra-chave. Caganeira, beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu!